Música A parte 2, por causa que ela encerrou o vídeo, também já estava muito comprido. Era qual que eu estava vendo, né, Sany? Era essa aí. Era não. Deixa eu ver se eu estava vendo também. Eu sou a culpada de tudo, gente. Não tem ninguém agora. Ufa, ainda bem. Vai entrar tudo em mim. Mas vai entrar as mesmas pessoas, né? Faz 3 segundos. Faz 3 segundos que ela entra. Tá? Tá igual. Eu quero que você não faz. Não. É uma pessoa? Não. Tu foi verdadeira, mas está contindo muito tempo. Mas já, mas... Se você apertar aqui, desliga. É? Foi aí que tu vai apertar, não foi? Eu acho que eu fiz assim, tchau. Então... É culpa tua, mulher. É culpa minha, mulher. Deus bela, filma aqui, pelo amor de Deus. Qual é o botão falha? Não tem muita pessoa, não é? Eu, Rosinha. Qual é o botão falha? De você, não sei não. Deixa eu ver com os comentários que tem. Onde é que? Ai, pinta e como a pessoa mandar comentário. Ai, assim, eu vou mandar kkkk. Tá bom, pode ir no outro. Como é que eu escrevo aqui? Eu quero escrever kkkk. Mentira. Ó, aqui, faz o que? Aqui, faz o que? Ai, quem vai escrever é um pouco, tá assistindo. É? Ah, tá. Ai, chega aqui, né? Ah, tá. Não deve ter o que. Depois a gente vai falar com a minha mulher. Não deve ter o que, né? É. Ah, tem uma pessoa, tchau. Ah, faz também. Bela, você tem que filmar de cima. Tá bom, então eu vou ficar em pé, pô, meus lindos pés. Ficar cheio de... Gente, foi assim, não sei se é uma pessoa que está assim, mas só que... Ah, pá. Igual a chave. Foi de querer querendo. Não. Então, será que parece que está pronto ou não? Não está muito querendo? Então, olha que linda. Linda, maravilhosa. Esse vídeo é aquela gente que te deu colando. Eu nem quero ver muito essa parte, só quero ver... Eu já colei já se era, sabia? Ele também. Ela comprou e ela estava... Ela estava com desculpa. Olha, olha, eu fico arrepiada. Fico arrepiada. Vamos ver esse barulhinho. E você sabe o tamanho? Uh-uh. Tá? Tá, né? Olha, eu vou filmar de longe elas para ver. Vocês verem, ó. Olha como é que está tudo, as coisas lá. Coisa ali em cima, irmão. Eu já vi. E eu aqui. Então, aqui eu não vou mostrar a bagunça, né? A bagunça. Então, eu vou mostrar que eu moro. Então, eu vim assim. Olha, gente. Eu não vou filmar muito. Lá, gente. Quando ela colar... Bem, Bela. Então, agora eu vou lá filmar. Vai estragar o meu prazer. Não, porque eu vou gravar e eu não vou filmar, né? Já estou falando do teu canal. A gente não vai colar. Agora eu vou mostrar uma mão feita, mas não está pintada. Só colou. Bora lá. Olha, gente. A gente falta cortar. Aqui, não tem. A cor de ver... A cor de ver até o mundo vai abrir e desaparecer, né? Aí, quando, gente, a cor de ver pronta, gente. É? A gente vai lá mostrar. Então, quando a gente ver pronta e lixada, a gente vai lá mostrar. Então, assim, ó, gravando ela. Então, gente, aqui, ó. Então, a gente já está pronta, gente. Dá pra ver a conversão de lá. Então, agora eu vou pra lá. Então, bora lá. Então, gente, ó. E aí, ó, gente, ó. Ficou pronta, gente, ó. Para essa mão de mamãe, né? Quando a mulher está fazendo. Para essa mão de mamãe, né? Eu acho que a mamãe está naquela larga. Maria, até quando tu falou que tu fala... Olha, gente, como é que a primeira mão dela já fez. Aqui, ó, gente, ó, pela toda feita, ó, toda bonita, com a do dedão. Vamos lá mostrar uma de cada vez, ó. Não, não precisa mostrar uma de cada vez, não, pelo amor de Deus. Vou lá mostrar aqui, ó. Essa daqui, ó, gente, ó. Ficou linda. A primeira foi a doida de ninguém. A depois foi essa, a depois foi essa, a depois foi essa. A depois foi essa, a depois foi essa. E é engraçado que ela não mexeu até aqui, não. E agora não tem ninguém que o pôde de bela, porque agora já tava com os 8 pessoas. Mas agora tá público, né? Não tá só pra mim, não. Aqui, né? É. E a verdade tá muito, né? Tá muito. Rosa? Não sei. Ela quer o glitter rosa. Rosa? Você rosa? O dourado também fica bonito. Escolher o qual? Rosa ou meio laranjado? O rimado. Esse daqui? Ó, fica assim, ó. Tem lá dentro, unha pintada dessa cor. Aí depois a amostra do Luiz. Essa daqui, ó. É linda essa cor aqui. Parece que ela vai querendo. Essa cor aqui, ó. Ela botava na formidinha. Parece que é um igualzinho. Então, olha como é que ficou. Uhum. Aqui, ó. Essa é uma tia, ó. Aqui, ele já não tá muito, né? Que moço tem lá? Tu tá deitando no celular, vai ficar torto. É mesmo, né? A unha não tá de amor sinado de alzinha, não? Tô sim, ó. Pode comentar. Deixa a unha assim, pra eu poder ver. Pronto. Aqui, ó. A unha. Parece com fibra, mas não é não. Agora bota aqui as duas mãos. A gente tem que fazer um ventinho depois. Tira a mão agora. Tem que botar uma fotinha, não? Pra depois botar uma foto depois. Tem não. Bora. Agora você vai pintar. Vai querer que comece. Olha aqui. Tu faz essa aqui, né? Não gosta assim. Não, vai ajudar, né? Espera. Não, tu faz essa, né? Maria, mostra como é que fica na unha. Ali na minha cortiça. A mostra como é que fica. É, eu vou pintar mesmo. Não, aquela da lixa de pintado, né? Secou. Vai mostrar a minha unha, Rosinha, tá? Aqui, ó. Bota aqui as duas mãos aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a lixa. Ó, que linda. Já ficou linda. Até ela tá aqui impressionando. Fica assim, ó. Ó. E salve. E salve. Tá linda. Tá linda. Vai ficar tonto, velho. Tá linda. É porque a gente não tem nada. É porque eles fazem isso. O teu tripé não, Rosinha. Porque esse tripé aí tá meio... Meio... Mas deixa alguém que gosta. Calça do que é assim. Devia ter trazido, né? Mas eu tive essa ideia no caminho. O teu tripé? Sim. É pra ter trazido. Mas eu tive essa ideia de fazer o vídeo no caminho. Eu limpo com acetone, que é pra limpar mais... Ó, porque ela fica mais parecendo assim. É mais sequinha. Eu gosto assim mais. É. Agora... Eu só vou mostrar ela pintando... Essa daqui, ó. Essa mão aqui. Pra depois... Mas ela tem que chegar mais perto, né, Rosinha? É. Por que não abriu? Mas eu vou dar um zoom assim, ó. Já pra não ficar muito em cima da unha, né? Fica bom, ela tá pintada, né? Ela é grande. Fica. Ah, olha, ela ficou direitinho. Eu não assisti em fazer. Não. Eu vou fazer com o seu salto. Eu vou fazer com o seu... Vai pensar pra acabar de novo? Não. Também é... Você escolhe. A deve vivo. Agora ele tá acabando também. A deve vomitar. Não, a deve vivo acabou. Mas se você falar comigo antes, ela não tem... Não, mas é que só tem... A gente ainda tá aprendendo. A palavra... A minha gente. Ficou... Vamos... A sua mãe que a sua mãe é de criança, né? É, mas eu coloquei... Tem o jardim do amor de Deus? Tem. Quem é? Tem? Zero, pessoal. Olha o meu. Então agora eu vou filmar aqui de cima, ó. Pra vocês verem como é que tá ficando. Eu dou um zoom. Como é que tá ficando. Vocês já postaram o que eu dou pra poder gravar. O rio borrado. Ela passa... Ela passa a molhar e tem um palito, viu? Pra tirar o borrado. O que você pinta é? Não, olha. Será que vai ficar no rio borrado? Ai, bem... Bem babado. Mas é um passado que tem um palito. Não, mas parece que... Eu passei no rio borrado. Então... Baleia não passa de um palito? Não. O legado tem que ir naquela outra. E não tem tudo, né? Não, assim tá. Não precisa de ter nada. Tem que estar. Ah, mas você vai ter no Facebook quando o Mário tá fumando. Tá filmando tudo isso, né? Não, assim nem é essa aqui. Eu tava filmando. Tinha que estar assim, a mulher. Como é que é? Ela já. Ela já mandou, já já. Ela já mandou uma galera por causa daquele leitura. Ela já cortou. Meu cabelo. Como ele tá? Deixa que ele assado. Ô, velho, deixa de ser chato, mãe. Eu não vou dizer mais nenhuma vez. Não tô filmando. Ai, eu tô cansada. Quem tá comendo é o biscoito de chocolate agora. Ué, Deus, eu vou almoçar. Assistir meus filmes. Meus séries. Bem enroladinhas. Ai, ai. Bela não filma de pé, não é assim, não. É assim, sim, né, Rosinha? Não, é melhor ver o mesmo, Rosinha. Porque se eu for do ratão, aí dá merda. É porque Bela não filma de pé, né, Rosinha? Tem que filmar de pé tudo. Depois, Rosinha. Essa é a base, né, ó. A base, ó. Ninguém pode gravar um vídeo, é mostrando o material dela. Não, pode não. Conhece muito, muito, muito. Ah, tô vendo muito, 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 muita foto. Ela é um vídeo muito, muito, muito grande. Não sei o que você acha. Ela é um vídeo muito, 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 muito. Mas ela também combina com tudo. Depois, volta o Doura. Escolha aí. Tem receio de Doura? É, Doura. Não, tá aqui. Tá bom, escolha aí. Ela está bem, amiga. Eu escolhi esse daqui. Eu escolhi, só tu falar. Eu escolhi. Mas ela tem a opinião dela. Mas eu escolhi? Não, não. Eu sei, mas eu escolhi. Olha, aqui tem um buraco. Só o PM, dê minha bolsa. É, eu vou dar mesmo. Agora a parte mais desesperada. Mas ninguém está assistindo a parte mais legal. Eu já sei, Mariana. Eu gasto muito, eu boto aqui assim. Aparece com a cara de roda. Todo mundo viu? Mas eu deixo branco ou pinto daquela dourada lá? Eu vou botar aqui por cima o buraco e deixo aqui branco ou pinto aqui sem a coisada e bota o buraco assim. Não, deixa aqui branco e bota o dourado na boca. Deixa eu ver, tu vai querer aqui mais ou menos os gritos só? É. Aqui ó, o que a cliente pede na unha. Não passa, porque senão... Ela faz. Agora eu vou ficar assim ó, bem pertinho pra vocês verem. Não tão perto, não atrapalha. É, falam bem. O dourado ainda estava lacrado, você acredita? Sofia, se atinha, porque senão... Eu vou tentar colar mais nada, porque senão, pelo amor... Não existe não. Não secou, né? Porque a baseia secou, Pia. A baseia secou. Mas eu vou fazer. Tem que jogar na unha da cliente. Mas não sou doido. Não, mas tem que jogar. Estraga o leite todo, então, pelo amor de Deus. Deixa eu passar mais um pouquinho de baixo na rosinha. De baixo. Não mexe no pincel não, Sofia? É que não vai bater mais, pelo amor de Deus. Vai estar bem, bem, bem... Bem moradinho. Vai ver. Quem? O brilho não está bem bonitinho. Quem não quer dizer não? Está um bolão ali. Está um... Ali, não sei o que é para colar o brilho. Eu chamo isso de grilho. É tipo um brilho, né? Grilho. É, brilho próprio de unha, né? Não. Então, olha onde eu vou ter o criante, que é mais bonito. Porque vocês são crianças, e vocês são mais rosa, né, Rosi? E tu é o que, Marinha? Eita. Nossa, eu perdi para dar um fio. Ficou bom, Marinha? Bota mais um pouquinho. Olha onde foi tu, eu queria saber. Que é mais... Que é mais chique, Luiz. Então, eu assisti pelo amor de Deus. Olha onde foi tu, eu queria saber. É tão bonito. E eu já volto com vocês. Você botou logo esse vestido para que é daqui? Começou assim. A gente entra agora, ó. Ela está botando o brilho aqui agora para finalizar o ano. Eu vou desabir o que faz o meu com ele agora. O Marinha! Parece que eu fui pra ele. Ficou bom, Marinha? Não. Espera ainda, né? Esperando o brilho. Certo. Joga para ele, Luizinha. Joga para ele. Ela está muito grudento. Ficou muito limpo do lado. Não foi assim? Não é sério. Ficou bom mesmo, Marinha? Ficou. Não foi assim, não dá para ver. Gente, olha como é que ficou assim, não é aqui. Mas eu vou passar um contínuo aqui. Contínuo não. Eu quero te focar. Vai lá enquanto eu tenho que focar. Não está focando não, você pega? Espera, se você está focando. Só ficar com a câmera quieta. Pronto. Isso. Olha, o foco está focando. Olha, o foco está focando. Parece o Enfibra. Amor de todos, porque senão... Olha isso. Será que parece? O Enfibra. Sim, eu vou falar com a mulher. E só porque eu sei que é assim, mulher. Licença aqui, senhor. Vê, que eu tenho que me sentar aqui, que eu vou fazer a outra. Me dá ela com você. Pronto, eu vou sentar aqui. Não, eu vou sentar aqui. Não, você tem que ficar. Vem aqui. Você está ali na outra cadeira, senhor? Que outro? Não sei, procura. Sou filha. Estou atrapalhando. Aqui... Olha, a cama está treinando. O que é que é isso aqui? Tem que passar bem muito rápido, porque senão... Eu não gosto bem do ladinho, né, Rosinha? Eu tudo nem, Rosinha. É. Gostasse mesmo, Rosinha? Gostei. Eu acho que tu não gostou, não. Gostei. Acho que não está feio. Ai, quando boto, já fica focado. É para saber se... Se você achou bonita, eu também achei. Eu também achei. Aí você fica focado, não é ideia. Eu vou nem tentar tirar. Ok. Se tu não tivesse levantado dele, Rosinha. Levantou na hora, perdi. Para lá, para o seu pai, eu quero dinheiro. Para lá, para o seu pai, eu quero dinheiro. Eu já estou... Hoje que eu quero você. Será que ficou mais? Deixa eu pegar um pouquinho de rosinha aqui, porque ela tem... João! Então, a gente bota as duas e a avó fica com vocês. Isso, minha avó tá nada. Eu vou ficar com vocês. Um, dois, três... 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 Está com o vaso, não é? Não, ficou duro. Agora você... Tem que... Vamos lá? Tá. Não, só. Espera, porque estava com a vontade da roca, não. Então, gente, assim que ficou... Ficou muito lindo, muito babado. Então, vamos coisar o vídeo. Encerrar. É, encerrar o vídeo. Então, gente, a gente vai encerrar o vídeo agora. Ela terminou de fazer minhas unhas. Ficou muito linda, eu gostei. Eu indico ela. Quem quiser aproveitar para fazer as suas unhas também, é só falar comigo que eu passo para ela. Então, tchau! Tchau, tchau, tchau.